Olá, setemano! Eu estou aqui novamente para corrigir a classe número 3, certo? Por favor, abriam seus livros à página 218. Então, era a resposta pessoal aqui, ok, pessoal? Responde a pergunta, use a resposta curta. Então, can your rollers can't? Yes, I can, no, I can't. Can your father cook? Yes, he can, no, he can't. Can your mother type fast off the computer keyboard? Yes, she can, no, she can't. Can you ride a horse? Yes, I can, no, I can't. Can your best friend swim? Yes, he or she can, no, he or she can't. Que é seu melhor amigo, não sei se é homem ou se é mulher. Ok? Exercise number 6 era só completar com os actions verbs, tá? Então, você podia colocar walk, run, dance, jump, write, talk, and write. Ok? Very nice. Depois do 7, olha aqui o 7. Letter A, eyeball can't jump. Alright, you guys? Letter B, eyeball can't listen to comments. Letter C, eyeball can't move its head and tail. Letter D, eyeball can't run fast. Letter E, eyeball can't play in the water. Exercise number 4. Ah, ok. Então, vamos nos próximos, depois o 4, a gente corrige por aqui. Look at the picture, what was a living thing in the past. Letter D, tá? Então, ali ó, é a letra D. Alright? Very good. Exercise number 2. Então, o que que nós tínhamos que ligar aí, né? Man-finded bodies. Old decoration object. Stuffed animals. Old documents. Pois no true or false. Number 1, false. True, false, false, true. Alright? Questions. A gente tira lá no nosso chat, ok? Então, ficou false, true, false, false, true. Tá? Por quê? De acordo com o texto. Então, the American Museum não tá em Paris, né? Você já está falando que a América não é Europa, tá? The American Museum of National History has more than 100 years. Yes, tem mesmo, mais de 100 anos. It's closed on Sundays. É fechado aos sábados, aos domingos. Não, né? Então, só fala que é o quê? Nas vésperas, né? Do Natal e... Eu não lembro mais aqui quando que ele fala que é fechado. I don't remember exactly. Mas aos domingos é aberto sim, tá? The American Museum of National History doesn't receive temporary exhibition. False. Recebem sim, né? Exibições temporárias. The move nights at the museum takes place in the American Museum of Natural History. Yes, true, né? Então, aquele filme, né? Uma Noite no Museu foi feito lá, tá? Number four. Aqui, aí sim. Agora nós temos aqui pra completar, né? Pra... Ou melhor, pra desembaralhar. Então, ó... Multitasking in the practice of doing multiple things simultaneously. Tá? Então, ó... Você tem que prestar atenção. Quem é o seu sujeito, o verbo aqui, o complemento. No B a mesma coisa. Multitaskers. O verbo took longer to complete tasks. Letter C. O sujeito, né? Multitaskers. O verbo é produce. E depois o restante é o... É... É o complemento. Depois, there are. Então, há muitos poucos trabalhos, tá? Então, prestar atenção aí na sequência, ok? Estão falando o quê? De jobs. E letter E. For employers. Então, para os empregados, né? Multitasking can save a lot of money, né? Ok? Very, very nice, guys. Exercise number five. O que vocês tinham que colocar? Na primeira coluna, né? Run. Na segunda, walk and dance. Na terceira, jump right. E na última, nenhuma, tá? E aqui vocês vão fazer o seu mapinha conceitual. De bonitinho, direitinho. Para eu ver lá no nosso chat, tá? Então, observem. Fazendo o mapa conceitual, de repente vem alguma dúvida que até então vocês não tinham se atentado, tá? Então, coloquem aqui direitinho. Façam bonitinho para a gente conversar no próximo chat. Thank you so much, guys. Bye, bye.